Vocês não acham que deve mudar o mapa logo não? Também acho, também acho Eu concordo contigo, tem que mudar mesmo Tem um tartaruga cantando aqui ó Eu concordo, tem que mudar Não, porque tipo assim cara, é um mapa feito em 1998 Vocês estão jogando em 2017 Esse mapa é bom galera Não, não, não Ae Ó, tem um helicóptero Ó, só esse helicóptero já dá um ganho a mais Nossa, dá um pisão né velho O que você sabe né O helicóptero tem hélices que ficam girando em torno dele É sério, essa informação só é verdadeira Esse mapa foi feito em 1998 também cara É um mapa antigo, se você tirou aquele mapa porque é antigo Não consigo mandar Compartilhadas Sim, tipo, você tem que saber um pouco sobre a história do local onde você vive e mora também Fala aí, fala aí, manda um papo aí É porque é Azteca cara, é um mapa feito com pedras, se você não tá reparando Eu pensei que era Amazônia esse mapa Da Revolução Azteca ou o que? Não, não, deve ser da Revolução Azteca Caralho Esse negócio no chão você acha que é grama mas é lodo cara Então tipo, o mapa é muito velho cara Eu chorei que foi feito na Grécia Ah tá, ele foi feito na Grécia porra velho Sabia não Explica aí Eu achei interessante esse papo Sim cara, a Grécia é uma boa fabricante de pedra quadrada cara Então Meu Deus Você pode reparar que todo o mapa ele tem pedra quadrada cara Man, aí, aí deu um progresso É virou Minecraft também né, porque Minecraft é muito bom Não, mas Minecraft é sem comparação Não, Minecraft é sem comparação Aí é que tá Aí é que tá não, aí é que tá Você não sabe porque que existe Minecraft Minecraft Foi inspiração do CS1 Minecraft foi criada por causa disso aqui ó Olha aqui ó, olha aqui atrás Volta, volta, volta Volta Não me mata cara Eu vou te mostrar Olha no canto do mapa Olha no canto do mapa que você vai ver restos de pedra Aquilo ali foi O início da Minecraft Os caras tentando achar o Herobrine Exatamente Foi o Herobrine que fez aqui É, eu lembro Eu tenho medo até hoje Eu nunca, nunca, nunca tive coragem de bater no Herobrine Mas aí O bicho me estuprou de um jeito Como eu tava falando do mapa Agora eu te pergunto Como que alguém conseguiu plantar uma árvore em cima de uma pedra Meu Deus É muita tecnologia Não, o cara tem que ser no chão Isso foi feito por faraós em outro planeta Nossa, deve ter vindo de aliens mesmo esse mapa É muita tecnologia pra gente Nossa Na moral, vou jogar como pessoa nesse mapa agora Você tem que reparar mais onde você tá Olha só Essa escada aqui Tá vendo? Pura habilidade Tecnologia avançada Essa aqui Quem subiu lá em cima pra plantar a porra da árvore E a plantinha aí Então rapaz Deve ter sido uma nave espacial Você vai falar pra mim que nessa época tinha escada? Não tinha Uma nave assim, um negócio que voa mesmo Assim, deve ter sido Houston Pode ser uma nave que corre somente Eu vou colocar aquelas madeiras lá em cima, vem me explica Aquilo ali, aquelas madeiras cara Tem história dessas madeiras, você sabe né? Não, não, não tem essa história Não tem essa história Na fábrica seu cuzão, vem Ah, calma aí, eu ia mas o cara deu Você viu seu cuzão? Você viu? Vamos botar pro QK ele Não, 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 calma aí, calma aí Vou contar a história da madeira cara Conta, conta aí Em 1998 VT8 Quando foi criado esse mapa Tica aí Não deixou matar a faca cuzão O Brasil estava exportando muito o pau-brasil cara O pau-brasil estava sobrando nesse país Aí os caras que estavam cocriando É, pode continuar a história que eu tô quase dormindo aqui Não, não, não Não é história pra dormir cara É porque Eu sei que tá noite Não, não, tô prestando atenção agora Tô prestando atenção É, então Aquela madeira Em vez de usar na festa junina Os caras colocaram pra escorar aqui ó Escorar a parede Terminar um pouquinho Da outra janela Mas assim, tudo isso Aí ó Agora como o negócio foi feito no Brasil Vem aqui na ponte Vai na ponte Vai na ponte Vai na ponte Calma, vou te mostrar Tô indo Vai na pontezinha Essa ponte foi feita pro brasileiro cara Olha, a ponte quebrou A ponte quebrou A ponte quebrou como? Ó, tem um cara bem aí, cuidado Não Como que essa ponte quebrou? Boa moleque Boa moleque Calma aí Ah, já esse mapa Opa, eu já odeio Porque ele é muito novo Estou estrondo, você sabe a história desse mapa aqui? Eu sei Mas aí eu já odeio Você pode me contar essa história aqui? Porque é muito grande Eu quero saber disso Não, eu também quero aprender sobre esse mapa Eu tô parecendo uma criança sem a mãe no supermercado Tá bom então Esse mapa Foi feito por Egitos Egitos, tá? Egitos Foram vários Egitos Eu tô entendendo, continua Vários Egitos estavam Ah, mas o cara não deixa eu falar É o bicho filha da puta Você pode reparar que aqui ó Olhando pro chão Tem várias pedras quadradas Então veio também daquele mapa Faz sobra daquele mapa Ah, deve ter vindo também né Os mesmos criadores Você pode ver que foram Pessoas de Noé que vieram Cheio de canoa aqui ó Noé, exatamente Cheio de canoa Cheio de canoa Cheio de canoa no mar E aí os caras colonizaram esse local né Chegando aqui O que que eles fizeram? Primeira coisa Construíram um prédio E botaram um pano vermelho Pra que um pano vermelho? Aí eu te pergunto Porque Não é paz Se fosse paz era um pano branco Aí eu te pergunto Aí eu te pergunto Bota pra mim Se o cara quisesse paz Ele queria o que? Um pano branco Não, ele quer morte Ele quer Quer que mata todo mundo Tem que Tem que Fazer ser morte Dá pra falar mais coisas aqui cara Você pode reparar Que aqui no centro do bombear No bombear Tem cadeiras cara Cadeiras Cadeiras da era moderna Então como que tem cadeiras Da época moderna Feita por Egitos Da época de Loé Mata ele 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 Mata El Cadeira Canoa de noé Como que é essa canoa Sabe quem sabe Que fuez Quem fez esses canoas Foi os animais Não Foram os animais Que estavam no barco Que ele tava querendo Salvar Aí os animais construíram a arca Mas aí é foda, não tem como dar aula morrendo Eu vou até pro seu time, professor A aula tá interessante hoje Tá vendo a tecnologia? Essa é a tecnologia que é muito avançada Não, isso aqui é a tecnologia israelista, cara, olha isso aqui Olha, olha essas madeiras lindas Ô professor, mas você falou que o Noé fez esses botes, mas... Não, 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 não Eu não falei nada do que o Noé fez Me explica isso, naquela época já tinha essa tecnologia Quem fez os barcos foram os animais que eles estavam salvando Ah, porque os animais fizeram barcos Sim, enquanto eles estavam enjaulados lá E fizeram um barquinho lá dentro Ah, filha da puta Mas o que animal que fez isso, você sabe assim especificamente? A hiena não ficava fazendo porque ficava rindo muito, cara Ela ficava contando piada Quem se acha que foi? Não, não, nessa época aí tinha mais gorila Gorila, é, gorila Exatamente O Spans é um bicho externo Então eles fizeram mais a parte do... Da aerodinâmica do barco, né, cara Ah, aerodinâmica Eu não sei que falta que é essa, você consegue me ajudar? Como é que é? O que que essa palavra difícil quer dizer? Eu não sei A aerodinâmica? Isso, exatamente Então, é quando o cara é um cara muito esperto, muito brincalhão Então ele é dinâmico Mas sabe que ele era dinâmico no ar Então ficou aerodinâmico Faz sentido não, cara Tem uma conexão muito boa Mas tudo que faz sentido, não faz sentido, né? É, exatamente, isso mesmo É, isso aí Tudo que tem sentido, tem sentido pra alguém Mas nunca tem sentido pra quem não sabe o que tá sendo sentido Pô, bota Vertigo depois lá pra explicar aquele mapa lá que eu não sei Vertigo é um mapa muito chato, cara Ah, então tá bom É um mapa feito por pessoas que eu não gosto muito Ah, não entendo